Oi, tudo bem? Sou o Eder Sabino Carlos e esse é o meu canal Matérias para Concurso. Continuando a série de vídeos sobre redação oficial, esse daqui vai ser o último, que vai ser a parte 3, ok? Bom, eu gostaria de pedir que você assista o vídeo até o final, que lá no finalzinho eu coloquei 10 questões com gabarito comentado para você praticar seus conhecimentos adquiridos nessa série de vídeos, ok? Então vamos lá! Concordância com os pronomes de tratamento Os pronomes de tratamento apresentam certas peculiaridades quanto a concordâncias verbal, nominal e pronominal. Embora se refiram à segunda pessoa gramatical, ou seja, à pessoa com quem se fala, levam a concordância para a terceira pessoa. Os pronomes vossa excelência ou vossa senhoria são utilizados para se comunicar diretamente com o receptor. Por exemplo, vossa senhoria designará o assessor. Da mesma forma, os pronomes possessivos referidos a pronomes de tratamento são sempre os da terceira pessoa. Por exemplo, vossa senhoria designará seu substituto, e não, vossa senhoria designará vosso substituto. Já quanto aos adjetivos referidos a esses pronomes, o gênero gramatical deve coincidir com o sexo da pessoa a que se refere, e não com o substantivo que compõe a locução. Por exemplo, se um interlocutor for homem, o correto é, vossa excelência está atarefada. Se um interlocutor for mulher, vossa excelência está atarefada. O pronome sua excelência é utilizado para se fazer referência a alguma autoridade, indiretamente. Por exemplo, a sua excelência ou ministro de estado e chefe da casa civil. Por exemplo, no endereçamento do expediente. Signatário. Cargos interino e substituto. Na identificação do signatário, depois do nome do cargo, é possível utilizar os termos interino e substituto, conforme situações a seguir. Interino é aquele nomeado para ocupar transitoriamente cargo público durante a vacância. Substituto é aquele designado para exercer as atribuições de cargo público vago, ou no caso de afastamento, em impedimentos legais ou regulamentares do titular. Esses termos devem ser utilizados depois do nome do cargo, sem hífen, sem vírgula e em minúsculo. Por exemplo, diretor-geral interino, secretário-executivo, substituto. Signatárias do sexo feminino. Na identificação do signatário, o cargo ocupado por pessoa do sexo feminino deve ser flexionado no gênero feminino. Por exemplo, ministra de estado, secretária-executiva interina, técnica-administrativa, coordenadora-administrativa. Grafia de cargos compostos. Escreve-se com hífen. Agora, importante, nomes compostos com elementos de ligação preposicionado ficam sem hífen. Por exemplo, general de exército, general de brigada, tenente-brigadeiro do ar, tem o hífen, e capitão de mar e guerra. Cargos que denotam hierarquia dentro de uma empresa. Diretor-presidente, diretor-adjunto, editor-chefe, editor-assistente, sócio-gerente, diretor-executivo. Cargos formados por numerais. Primeiro-ministro, primeira-dama. Cargos formados com o prefixo ex ou vice. Ex-diretor, vice-coordenador. O novo acordo ortográfico tornou opcional o uso de iniciais maiúsculas em palavras usadas reverencialmente. Por exemplo, para cargos e títulos, nós temos o exemplo, o presidente francês ou o presidente francês. Ou seja, o presidente pode estar com maiúscula ou minúscula. Porém, em palavras com hífen, após se optar pelo uso de maiúscula ou da minúscula, deve-se manter a escolha para a grafia de todo elemento hífenizado. Pode-se escrever vice-presidente ou vice-presidente, mas não vice-presidente, ou seja, o vice aqui maiúsculo e minúsculo. Ou ele tem que ser tudo maiúsculo ou tem que ser tudo minúsculo, ok? Vocativo. O vocativo é uma invocação ao destinatário. Nas comunicações oficiais, o vocativo será sempre seguido de vírgula. Em comunicações dirigidas aos chefes de poder, utiliza-se a expressão Excelentíssimo senhor ou Excelentíssima senhora e o cargo respectivo, seguido de vírgula. Por exemplo, Excelentíssimo senhor presidente da república. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. As demais autoridades, mesmo aquelas tratadas por vossa excelência, receberão o vocativo senhor ou senhora, seguido do cargo respectivo. Exemplos. Senhora senadora, senhor juiz, senhora ministra. Na hipótese de comunicação com o particular, pode-se utilizar o vocativo senhor ou senhora e a forma utilizada pela instituição para referir-se ao interlocutor, Beneficiário, usuário, contribuinte, eleitor, etc. Por exemplo, Senhora beneficiária, senhor contribuinte. Ainda, Quando o destinatário for um particular, no vocativo, pode-se utilizar senhor ou senhora seguido do nome do particular, ou pode-se utilizar o vocativo prezado senhor ou prezada senhora. Exemplo, senhora, seguido do nome, e prezado senhor. Em comunicações oficiais, está abolido o uso do digníssimo, ou dedê, e de ilustríssimo, que seria a abreviatura ilmo ponto. Evita-se o uso de doutor indiscriminadamente. O tratamento por meio de senhor confere a formalidade desejada. Bom, eu sugiro agora, para a complementação desse conteúdo, estudar sobre o padrão ofício, que até a segunda edição desse manual havia três tipos de expedientes que se diferenciavam antes pela finalidade do que pela forma. O ofício, o aviso e o memorando. Com o objetivo de uniformizá-lo, deve-se adotar nomenclatura e diagramação únicas, que sigam o que chamamos de padrão ofício. Bom, eu tenho dois vídeos que eu recomendo que você assista para complementar esse assunto sobre redação oficial. Então, eu tenho esse daqui, que é sobre o conteúdo teórico, está muito bom, tenho certeza que você vai gostar. E eu tenho esse aqui também, que é sobre o manual, só que já são questões comentadas para você praticar os seus conhecimentos sobre o padrão ofício. É muito importante para você fechar bem esse assunto, ok? O link para esses dois vídeos vão estar na descrição abaixo do vídeo, ok? Então, vai ficar fácil de você localizar. Como eu falei, eu coloquei aqui no final, né, dez questões com gabarito comentado, que eu acho muito importante você fazer, até para você ver como é que você está preparado. Como eu sempre faço quando eu coloco essas questões, eu vou passando devagar, você pode também estar parando o vídeo para poder estar respondendo. Caso você queira copiar todo esse material, copiar essas questões para fazer depois, ou no momento que você estiver mais fácil para estar estudando, eu sempre coloco um link para essa postagem aqui, para esse texto. Então, você pode vir aqui nessa postagem, pode copiar todo o conteúdo, tanto teórico como essas questões, para poder estudar depois, ok? Então, vamos lá! Então, vamos lá! E aqui no final, eu coloquei as respostas com os comentários. Bom, e só lembrando que na descrição abaixo do vídeo tem links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. E se gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho e todas as notificações para não perder nenhum vídeo.